Ubuntu, PopOS, Manjaro, Fedora, existem milhares de distribuições ou as famosas distro Linux que você pode baixar e usar. Mas agora chegou a hora da gente conversar sobre as distro que você pode baixar para transformar o seu computador num verdadeiro PC Gamer. Fala, Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês o meu top 3 de distribuições Linux para games. Aquelas distros que você pode baixar, instalar e criar o seu próprio PC Gamer. A ideia é que hoje vocês tenham um overview, conheçam o meu top 3 e aquela que você mais gostar e deixar no comentário vai ganhar uma continuação onde eu vou baixar, instalar, configurar e jogar. Tudo para você ver em ação o Linux como um PC Gamer ou como um sistema operacional de um PC Gamer. E caso você conheça alguma outra distro, deixa aí também nos comentários. Quem sabe eu não faço um vídeo sobre ela no futuro. E se você quiser participar do próximo TechCast, onde a gente vai instalar, usar, configurar e mexer bastante com uma destas distros para games, deixe também o seu comentário, pode ser que eu te chame para participar comigo. Olha aí, se o Linux é construído com a comunidade, com a ajuda da comunidade, este conteúdo também pode. Mas aí me diz aí se você quer participar do vídeo, se você conhece bastante a distro Linux para games que eu estou falando ou pode ser até alguma que você use aí. De repente a gente bate um papo também. Então deixa nos comentários, conversa bastante comigo, porque a gente vai criar um conteúdo cada vez mais legal sobre código aberto. Não só aplicações, mas também sistemas operacionais. Agora vamos lá conhecer o meu top 3 distro Linux para games. O primeiro sistema operacional baseado no Linux que eu conheci, que era especialmente construído para games, foi o SteamOS. Lá atrás tinham várias empresas que criavam as famosas Steam Machines, mas hoje isso aí meio que foi deixado de lado, mas o sistema operacional ainda sobrevive na comunidade. Aqui no site oficial você vai encontrar toda a documentação de como realizar o download, de como fazer a instalação, criar o pendrive bootável, fazer tudo isso. Além de dicas de qual ou de quais são os hardwares mínimos compatíveis com o SteamOS. Eu quero falar mais sobre isso no futuro, porque eu vou instalar, caso vocês escolham o SteamOS, eu vou instalar ele não só num notebook velhinho que eu tenho aqui, mas também num PC com i5 e uma placa de vídeo 1650 da Nvidia. Mas o que eu gosto mesmo no SteamOS é que ele foi criado para você conectar lá na sua conta Steam e jogar os games compatíveis com Linux. Não são todos, mas tem muito jogo legal, muito AAA. Ele é compatível com joysticks, com controles, então eu acho que é bem legal. Hoje, como eu falei, ele não é o mais utilizado, porque a própria Steam não dá aquele suporte legal para ele, mas tem uma comunidade muito grande. E eu acho que vale a pena conhecer ele, com certeza. O Draugr OS, nomezinho bem difícil, nem sei se essa é a pronúncia correta, se vocês já conhecem ele, deixa aí nos comentários. Ele é um sistema operacional que eu conheci recentemente, há uns 20 dias atrás, e eu já estou apaixonado por ele, já estou usando ele, inclusive, num computadorzinho que eu tenho aqui mais antigo. O legal é que ele também foi criado, foi construído, pensando em você ter uma experiência como jogador. Ele se conecta lá na Steam, também consegue baixar os jogos para você curtir, e fora isso, ele tem um visual, uma interface bem limpa e bem legal, que foi o que me chamou bastante atenção. Ele já está na versão 7.5.1, já está há um bom tempo aí no mercado, apesar de eu ter conhecido ele, sei lá, um mês passado, mas ele já está aí com uma boa base de usuários. Ele também consegue rodar em computadores um pouquinho mais antigos, mas também precisa ter aquelas configurações ideais ali para pelo menos o jogo rodar numa qualidade aceitável. Ele diz que você precisa de um dual-core com 1.8 e 64-bit, que o seu processador seja de 64-bits. Isso, até um Celeron pode ser, até um processador Celeron tem isso, mas nem sempre funciona. Então, eu tive uma experiência muito melhor com ele, quando eu instalei no meu i5. E aí, eu vi que ele realmente funcionou e conseguiu rodar. Lógico que eu também não tenho um computador tão fraco quanto esse para rodar, mas eu vou até procurar, porque eu quero ver realmente se ele roda num Celeron, porque aqui ele diz que roda. Eu não tenho como dizer isso, se você já conseguiu fazer essa distro rodar num Celeron, me fala aí que vai ser bem interessante, porque eu tenho essa curiosidade. O recomendado mesmo é um quad-core, também de 64-bits, 4GB de RAM, 256 de armazenamento e uma placa de vídeo no mínimo 1050. Essa é uma configuração super básica para um computador gamer, mas que aqui roda bem. E eu tenho mais ou menos isso, como eu falei, é um i5 de sexta geração com uma 1650 normal de 4GB. E eu consegui rodar vários jogos sem nenhum problema. Tive ali uma dificuldade para baixar um ou outro driver, mas depois que eu consegui tudo, rodou belezinha. Então o Draugr OS é uma outra opção de sistema operacional baseado no Linux para você criar o seu PC gamer. O LACA é um sistema operacional também baseado no Linux, também para criar um computador gamer, só que ele também é compatível com essa plaquinha aqui, com o Raspberry Pi. E ela roda que é uma beleza. Essa aqui é a minha Raspberry Pi 3, com 1GB de RAM. E ela está rodando sensacional. Esse eu tenho instalado aqui, eu conecto numa TV que está aqui atrás, que vocês não conseguem ver. Mas eu rodo os retro games, ou aqueles jogos antigos, que é uma beleza. E o LACA, o que eu mais gosto dele, é a interface que lembra um pouquinho, bem pouquinho, do PS4 ou do PlayStation 4. E é bem interessante, ele é leve, ele com certeza é um sistema operacional para você criar realmente um mini videogame, ou um mini computador gamer. E ele tem todos os recursos necessários para você rodar jogos. O único problema aí, é que você tem que baixar as famigeradas ROMs, que são jogos ou cópias dos jogos, criados lá para o Nintendinho, para o Super Nintendo, Mega Drive, enfim. E aí tem toda uma questão legal sobre isso. Mas com o LACA, é possível também jogar alguns jogos mais antigos do DOS. Então ele tem lá o seu mérito, né? Essa questão da pirataria fica meio subjetiva. Mas ele é um bom sistema para você criar um mini videogame, ou um mini computador gamer. E ele também tem lá outras funções, tem lá alguns outros recursos que são bem interessantes. Aqui no site oficial, você também encontra uma relação de todas as plataformas que o LACA pode emular. Então tem 3DO, Atari, Neo Geo Pocket, Neo Geo Normal, NES, que é o Nintendinho, Mega Drive, PlayStation, PSP, SEGA 32X. Tem um monte de plataformas, um monte de consoles, que você consegue emular através do LACA. Lógico que daí a gente cai sempre nessa questão da pirataria, então tem que ficar bem atento a isso. Mas o bacana é que você tem aqui no site oficial todas as informações de como realizar o download e a instalação do sistema operacional. Inclusive tem aqui um manual ou um tutorial para usuários já do Linux, para usuários do Windows e até mesmo do Mac. E aí ele te mostra tudo o que você precisa para poder instalar ele e sair jogando os seus games antigos, ou até mesmo alguns games um pouquinho mais recentes, que o LACA também é compatível. Muito bom, hein, Taker? Agora deixe nos comentários qual destes 3 sistemas operacionais merece uma continuação. E se você usa ou conhece algum outro, deixa também. Ele pode ganhar um vídeo e você ainda pode ser chamado para participar do TecCast comigo aqui no TecZoom. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. TecCast, valeu! Uma legal de calor, calor, o ar-condicionado está na posição errada. Eu vou ter que mudar ele para cá. Um, dois, um, dois.